Uma ação policial na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitonha, resultou na apreensão de uma moto com identificação adulterada, né? Aí, além disso, entorpecentes, quantia em dinheiro... Olha lá, rapaz, o dinheiro é organizadinho, olha lá. É, entorpecentes, quantia em dinheiro e o celular também foram apreendidos, né? Olha lá. É, se tá errado, tá errado, né, Fantoni? É, Nicomedes, e aí é o que a gente sempre fala, diz que denúncia 181, essa informação é importante, essa identidade não. O Curió cantou, a polícia trabalhou. A polícia recebeu informações a respeito do proprietário de uma motocicleta com indícios de adulteração e aí foi montada uma ação para localizar esse cidadão. Ao localizar a moto, foi confirmada a denúncia, realmente tinha adulteração dos números identificadores e, a partir daí, a polícia fez uma checagem no imóvel, observar que tinha alguns objetos estranhos e aí chegou-se à conclusão de que no imóvel existia ainda porções de drogas semelhante à maconha, balança de precisão, a motocicleta, 3.757 reais, que é a quantia precisa que está aí sobre a mesa, Nicomedes. Além de faca, celular, rolo de plástico para a venda de drogas, então, todo esse material foi apreendido, o cidadão foi levado à delegacia e aí, Nicomedes, mais uma ação conjunta entre a sociedade com a sua intolerância a pessoas que praticam coisas erradas e colocam a segurança pública em cheque e também a polícia que agiu rapidamente ao receber essa informação, confirmar e conduzir o cidadão da delegacia, ele vai ser investigado agora, Nicomedes. É, Fantônio, você falou de ação integrada, de parceria, né, parceria do poder público, das forças de segurança com a comunidade, né, gente, você está sempre falando do 181 aqui. E a gente também no jornalismo aqui tem parceria, né, essas imagens que vieram lá de Turmalino foram feitas pelo nosso irmão lá, né, radialista lá, é o Jorge Alain, já me falaram aqui, obrigado, viu, Jorge, pelas imagens aí, nós estamos juntos, a turma ajuda a gente demais aqui, né.